Eu só gosto de você, não porque gosta de mim Mas por respeitar meu palco, por me tratar bem assim Por isso a nossa amizade vai demorar até fim Charles Gomes para mim é um irmão diferente Tanto é herói na viola, como é herói no retente E pra mim você do meu lado, a dupla fica valente Você ao vivo pra gente é melhor que no CD São muitas as qualidades reunidas em você E quem dispensa comentários, eu vou comentar pra quê Quando eu estou com você, o povo não ameaça Tanto faz estar trabalhando, como bebendo cachaça E me tem felicidade, estando com você na praça Você tem nome, tem raça, tem voz e tem melodia Eu admiro a pessoa, admiro a cantoria Mas só digo porque presta, se não prestar seu dizim Tendo esse por parceria, Deus pode me abençoar Homem promete e assume, onde compra é pra pagar E cantador como você, não é bem fácil encontrar Eu acho que o nosso par não atola o pé na lama É um que a plateia adora, é outro que o povo ama Nossa dupla já tem fama, de toda forma eu recebo Até parece brincar, alguma coisa eu percebo Eu bebo e você dirige, você dirige e eu bebo É por isso que eu percebo que a gente vai muito à frente Quando aqui canto com o outro, não agrado a muita gente Está mais do que na cara, com nós dois é diferente A nossa dupla é decente, nesse mar eu não me afogo Nunca sim, nunca é seu charros, bancar todo dia eu jogo Porque quando é com você, o espaço me enche logo Eu com você não me afogo, nem na dor, nem na zoeira Se de um lado é Charles Gomes, do outro é Chico Oliveira Os anjos tangendo a sorte, Jesus a brinda por ter Charles com Chico Oliveira, dupla leva o pesado Do meu lado eu sou feliz, tu és feliz do seu lado E dá pra dizer que eu já vim para o mundo abençoar Os problemas do passado não colocamos em pauta Nem eu me exalto com tudo, nem Chico também se exalta E pode faltar outra coisa, mas cantoria não falta Com nós dois alguém se exalta, mas é nos querendo bem Só não rachamos mulher, que isso daí não contém Que o problema do amor não divide com ninguém Sempre a gente se tá bem com as nossas atrações Tanto faz ser no repente, como seca nas canções São muitas as preferências, são muitas opiniões Através das atrações, onde vou me apresentando Quando você começou, Deus já tava me falando Chico nasceu um poeta, pra cantar lhe ajudando